E o bicho pegou no MMA russo, meus amigos, é o retorno do chute da águia, briga durante coletiva de imprensa e parece que a organização não está preocupada com isso, vem comigo a informação que eu trago agora pra você no mundo das lutas, gostam dos conteúdos? Deixa o like, se inscreva, se inscreva no sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada, que tem notícia todo dia sobre o MMA e também a transmissão das principais lutas. Todo mundo se lembra da noite em que o Habib Nurmagomedov finalizou o Conor McGregor e depois pulou da jaula para dar um chute de águia no treinador de jiu-jitsu brasileiro do McGregor, o Dylan Dunnis, esse foi um chute muito habilidoso, mas com certeza agora podemos ter testemunhado esse chute em sua forma final. Eu vou deixar esse chute do Habib, caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui no link na descrição. Infelizmente não posso pôr os vídeos aqui no canal, porque aí o YouTube derruba, ou o proprietário do vídeo derruba o nosso vídeo, né? Então eu vou deixar sempre os vídeos do que eu falo aqui estão no link na descrição, vou deixar também este do Habib junto com os demais que eu tenho aqui separados, vale a pena você ver, hein? Se você gosta de confusão, vale a pena. Bom, em um evento de imprensa do Hardcore FC na Rússia, o lutador Tamerlan Tamerov deu um soco em Alexander Yanshin durante um confronto. Isso levou a uma briga que acabou sendo acalmada e a coletiva de imprensa continuou, meus amigos, surpreendente. De qualquer forma, Tamerov então alegou que havia derrotado Yanshin durante os últimos treinos juntos, o que era demais para Yanshin escutar. Ele então deu um pulo, saiu correndo contra Tamerov e o chute da águia aconteceu em pleno estúdio. Ter seus seguranças vestindo baklavas como se fossem policiais de choque pode parecer legal, mas esses caras certamente não pareciam muito ansiosos para realmente intervir rapidamente para impedir qualquer loucura. Como eu disse, vou deixar o vídeo no link da descrição, basta você clicar e você vai ver. Aparentemente, então isso é normal durante as coletivas de imprensa pré-luta de arte marcial mista lá na Rússia. Outro incidente fornecido pelo usuário do Twitter, ávido entusiasta internacional de MMA, mostra um pre-seller diferente quando um lutador se recusou a soltar a mão de outro lutador. Depois de literalmente empurrar seu oponente ao redor, ele comeu um sanduíche de nós de dedos no rosto e cambaleou. De volta para seu assento em transe, foi nocauteado em pé durante a coletiva de imprensa. Incrível! Hardcore FC não parece se importar com esse tipo de loucura. Acabou promovendo as filmagens em seu Instagram oficial, perguntando às pessoas de que lado elas estavam agora. Olha só, coisas que já só acontecem lá na Rússia, né? Apenas mais um dia russo! O Oeste Selvagem do MMA. Os dois vídeos eu vou deixar aqui na descrição, mais o bônus aí, o vídeo do Rabir também pra você. Chegou até quem gostou, né? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clica em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo todo dia sobre o MMA pra você e, claro, a transmissão das principais lutas. É o retorno do chute de águia, briga e clode na coletiva de imprensa do Hardcore FC da promoção russa. Ali tem de tudo, um tiro barato na cara, uma briga na coletiva de imprensa e a melhor vingança de chute voador já alcançada na história das coletivas de imprensa, pelo menos que eu me lembre de já ter visto. É a Rússia onde o MMA é levado ao pé da letra.